Atenção! Todo o Rio Grande do Sul está em bandeira preta até o dia 7 de março. Estamos vivendo o pior momento da pandemia. O risco de contágio é elevadíssimo. A capacidade de atendimento em UTIs está no limite. Não te aglomera! Conheça os protocolos da bandeira preta em distanciamentocontrolado.rs.gov.br. Fica em casa! Atenção!